O candidato à presidência dos Estados Unidos, Gondy Sanchez, se envolveu em um acidente de carro na manhã desta terça 25 de julho. Esta manhã, o governador sofreu um acidente de carro enquanto viajava para um evento em Chattanooga, Tennessee, ele e sua equipe estão ilesos, declarou o porta-voz Brian Griffin, com informações de Van Kleber.